Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir, para onde poderia eu escapar do Teu Espírito, para onde poderia fugir da Tua presença, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá, mesmo que eu disseste que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os Teus olhos viram o meu ombrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse seria mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo, quem dera matasse os ímpios, ó Deus afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, em vão rebelo-se contra Ti, acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não detesto os que Te revoltam contra Ti, tenho por eles ódio implacável, considera-os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo Te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor. Tchau, tchau.